E aí pessoal, beleza? Galera, eu tô aqui com a minha Minipoint, minha maquininha do mercado pago. Essa daqui é uma maquininha que vocês precisam estar usando com o celular, o smartphone. Essa daqui é Bluetooth, ok? É a D150. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra estar comprando essa maquininha com desconto. E aproveitando nesse vídeo, eu quero mostrar como configurar essa maquininha no celular, ok? Que é muito simples, vamos lá. Eu vou trazer um vídeo aqui bem objetivo pra vocês, mas antes de começar eu peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, se puder compartilhar também, isso vai ajudar bastante. Então o que a gente vai fazer? Vamos ligar a maquininha aqui, ó. Botãozinho pra ligar esse daqui de cima. Esperar ela ligar. Ela não acende, né? Esse visor aqui. Não tem LED aqui por dentro, nem os números também não. É... Pra economia também da bateria, né? Agora o que vocês vão fazer? Aqui, ó. Na maquininha, pessoal, vocês vão estar apertando aqui o número zero. Vocês vão ter aqui acesso a senha, né? Do Bluetooth. Tá? E agora vocês vão vir no seu telefone. Na opção aqui, ó. Bluetooth. Vocês vão ligar aqui o Bluetooth, ó. Ligou o Bluetooth. É... Buscar... É muito simples, pessoal. Vai ser um vídeo bem simples mesmo. Esperar um pouquinho. Pronto. Já apareceu aqui embaixo, ó. Agora vocês vão aparelhar. Aguardar um pouco, né? Pronto. A maquininha já tá... Já tá aparelhada a esse smartphone. Agora vamos voltar aqui, ó. A gente vai procurar o aplicativo do Mercado Pago. E eu vou fazer uma simulação bem rápida aqui, ó. Como vocês podem ver, pessoal. É... Vou ter que ligar a internet aqui, né? Aqui, ó. Na opção aqui embaixo, aqui no celular. Na parte de baixo aqui, ó. Cobrar com o Point. Logo na hora que se abrir o aplicativo, já vai ter o nome aqui, ó. Cobrar com o Point. Vou clicar nele, ó. Olha como é que tá a maquininha, né? Aqui vai estar escrito. Receba pagamentos com cartões a qualquer hora e lugar. Aí embaixo, tá? Tem a opção aqui, ó. Já tem a maquininha. Aí vai te caminhar aqui pra você estar digitando os valores. É que você vai estar cobrando. Vou fazer um teste aí só pra vocês verem. Vou botar apenas R$10. É continuar. Aí aqui vai dizer se é cartão de débito, né? Ou cartão de crédito. Como eu vou fazer um teste com PicPay, que é débito. Vou botar débito. E pronto. Na própria maquininha já apareceu aqui, ó. Inserir o cartão. Ok? Então, eu vou colocar aqui, ó. Só pra vocês verem. É de lado, ó. Lá, processando. Aí, ó. Agora é só digitar a senha, beleza? Digitou a senha, automaticamente aqui, ó. Já vou mostrar aqui o saldo, né? Que foi retirado aqui do cartão. Vai estar caindo na conta de vocês. Então, é bem simples, tá? Não tem... É... Dificuldade nenhuma, pessoal. É uma maquininha muito bacana. E pra você estar fazendo a compra dela, né? Vocês terá que abrir a conta, né? Mercado Pago, né? Baixar o aplicativo, que é bem simples, ok? Que acompanha ela aqui, né? A maquininha. Vai ser... Vou abrir aqui pra vocês verem. Acompanha ela. É um cabo, tá? Só o cabinho pra estar carregando ela. Essa entrada aqui, aquela entrada... É... A maioria dos celulares tem. Essa entrada aqui. Então, vocês vão só usar a parte do... Do carregador. Da fonte, né? E... Além desse... Além do cabinho dela. Vem aqui um... Uns adesivos, tá? As bandeiras que ela passa. Aqui ela... As bandeiras Visa. Mastercard. Elo. Hypercard. Então, essas bandeiras aí. Ela passa. Tá? É... Também vem um manualzinho aqui, ó. E como tá... É... É... Vinculando ela, né? Ok? Então... Isso daí. É... Vou deixar na descrição, como eu falei no começo do vídeo. É... O link pra você estar comprando ela com desconto, pessoal. É... Novamente, quem puder deixar o like, se inscrever no canal, isso vai estar ajudando bastante. Valeu. Um grande abraço. E... Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Obrigado.